Fala galera, a bola na rede tá no ar, tamo invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Será que eu mostro o Juarez hoje? Mostra ou não mostra? Vai, vou mostrar o Juarez. Dá uma olhada no Juarez aí. Tá feliz da vida o Juarez. Sabe por quê? Porque o Corinthians foi até Brasília, jogou contra o Vasco e venceu fácil, veja. O primeiro tempo foi difícil pro Corinthians. Aqui, Pikachu chutou forte de fora da área. A bola passou por cima do travessão do Cássio. Escanteio pro time carioca. Andrés Rios subiu mais alto do que todo mundo. Cássio o espalmou. Mais um lance perigoso do camisa 9 e mais uma defesaça do goleiro do Timão. Não falei que o Alvinegro sofreu. Olha o Vasco aí de novo. Ramon arriscou de fora da área. Pra não dizer que o Corinthians não fez nada, teve uma bola na trave do Timão. Após o escanteio, Danilo Avelar quase abriu o placar no Mané Garrincha. É, mas o vento não tava a favor. E olha só o que aconteceu. Fagner derrubou o Pikachu na área. Pênalti? A galera reclamou muito com o Juizão. Só que não adiantou nada. O próprio Pikachu cobrou e fez 1x0 o Vasco. Agora passa uma borracha em tudo o que foi dito até aqui. Porque o Corinthians atropelou o Vasco na segunda etapa. Romero não perdeu tempo. Com três minutos de jogo, fez isso aí. 1x1. E o Cássio tava bem pra caramba. Pegou o sute do Pikachu. Eu disse que o Cássio tava bem. O Romero, então, tava estupendo. O Paraguaio desviou e virou. 2x1. Aí, Matheus Vital foi derrubado na área. Pênalti? Quem bateu? Não, não foi o Romero. Foi o Jadson. 3x1, Timão. É, mas nos acréscimos, o camisa 11 deu o ar da graça de novo. 4x1. Hat-trick do Romero. O primeiro dele no Brasil. É um cara que veste a camisa, que tem a cara, a raça do que o jogador corintiano, a torcida, espera. Quando acabou o jogo, o atacante queria levar a bola pra casa e causou a maior confusão. É que o Vasco, a princípio, não liberou. Melece levar a bola do jogo, a camisa do jogo. O que ele quiser levar pra casa, ele pode levar. Só que depois, o clube voltou atrás e mandou o assessor, lá no vestiário, entregar a bola pro corintiano. Eu não sei o que houve. Aí, depois, eles pediram a bola e a gente trocou, sem problema nenhum. Eu não sabia que era a bola do Vasco, aí a gente trocou alguma ideia, mas tá tudo bem. Agradeço a eles também. Romero tem 37 gols em 196 jogos com a camisa do Corinthians. Ultrapassando o Ronaldo Fenômeno na lista de goleadores do time. Ele também é o artilheiro da Arena de Taquera, com 26 gols marcados lá. Eu tava sabendo desse que eu passei o fenômeno hoje. Por isso, comemorei o segundo gol assim, dedicando o gol pra ele. É um ídolo pra mim. Muito legal. Ó, vamos soltar em tela cheia, por favor, o Romero, que acabou marcando três gols. Foi a primeira vez que ele marcou. Dá pra dizer que com a saída de alguns jogadores que eram ídolos do Corinthians, ele tá assumindo o protagonismo do Corinthians, Juarez? É, realmente ele fez três gols aqui no Brasil é a primeira vez. No Paraguai ele já tinha feito três gols. Mas é o seguinte, é que também houve uma mudança, né? A tática do Corinthians com a saída desses jogadores todos que foram vendidos. O Lois colocou ele de centroavante, jogando mais no meio. Porque antes ele corria do lado direito ou do lado esquerdo, ajudando, inclusive, não. Agora o cara falou, você fazendo gol do jeito que você tá fazendo, meu filho, não precisa marcar ninguém, não. Você só faz gol que é o que nós queremos. Então mudou e facilitou pra ele. Ele teve mais campo. Como ele não é um jogador muito técnico, mas é um lutador, né? Ele é batalhador. Fez mais gol no Corinthians do que o Ronaldo Gordo, né? É verdade, mais gol. E olha, vamos soltar então, por favor, ele levou a bola pra casa, né? Mais uma vez a imagem, acho que foi merecido ele ter levado a bola pra casa, né, Jorge Soares? A gente mostrou na reportagem aí, olha aí, ó. Eles não queriam dar a bola pra ele, mas depois viram que iam fazer uma besteira, né? É, ele pediu a bola, né? É, então. Ele não fez que nem o Mário Américo na Copa de 58, que saiu correndo, pegou a bola da mão do juiz e saiu correndo. Só que quando foram no vestiário e o juiz mandou pedir a bola, o Mário Américo não teve a menor dúvida. Pegou uma bola do Brasil e deu pro cara, mas a bola do jogo... E ele não quis fazer isso. Não quis. Aí pelo desconto que tem no borderou do jogo, pega a bola e depois ele paga a bola. Claro, amor de Deus. Olha, tem dois lances, né, que criaram muita polêmica nesse jogo e a gente vai colocar em tela cheia, a Dani Pires vai colocar pra gente, pro Juarez poder ver. Primeiro pênalti no Vasco, no Pikachu, os corinthianos reclamaram demais, dizendo que não foi pênalti, que o Pikachu se jogou. E aí, Juarez, o que você achou, hein? Você achou que teve um braço segurando ele ou ele se jogou mesmo? Olha lá, olha lá. Teve um toque nele, realmente, dentro da área. Como ele é muito rápido, o Pikachu é a glória do Vasco do momento, acho que ele já tem cinco, seis gols. Ele realmente tá em grande fase. Como ele é muito rápido, tocaram nele e puseram na marca. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pois é, porque teve um outro pênalti. Que aí, os vascaínos reclamaram muito, dizendo que o Matheus Vital não sofreu pênalti. Vamos soltar em tela cheia pro pessoal poder ver junto com a gente. Eu quero também que vocês vejam aí com detalhes pra dar a opinião de vocês aí. Juarez Soares, o que você achou, hein? Pelo amor de Deus, hein? Foi a mesma coisa, foi lá? Foi pro Vasco? Não, foi pro Corinthians dessa vez. Não, pro Vasco foi? Foi, foi. Então foi pro Corinthians. Ah, mas esse aí... E meio mandraque, hein? Vento que venta lá, venta cá, pai. Tá certo. Vamos falar da equipe do Palmeiras, que jogou contra o Paraná e, ó, foi um passeio. Venceu, Bruno Henrique, deu um show. Veja. O interino Wesley Carvalho recebeu o apoio do Felipão antes do jogo. E se você estiver perdendo o jogo, se você estiver ganhando o jogo, o que você faria? Se você tem alguma coisa de composição, eu tenho um Thiago pra poder fechar ali, um volante, um marcador. E se você estiver perdendo? Não, eu tenho um Davis pra fazer um homem que faz muito bem a casquinha, posso colocar ele dos extremos e começar a fazer ligação direta. Ele. Então tá beleza. Faz o que o teu coração tá mandando. E o papo parece que deu certo. Na jogada que começou com o Dudu e o William Bigode, o meia Bruno Henrique encheu o pé pra fazer um a zero. Palmeiras. Tem oportunidade de subir, ele tá ali posicionado na minha posição, eu vou e subo, né? No ataque ali pra quem sabe, sobe uma bola ali e vou fazer o gol. Isso aconteceu hoje. E a rapaziada se empolgou. Após bela assistência, Bigode deu uma chapeleta em raia, que passou direto. E também tentou uma pra cima do goleiro. Vai que cola, né? Mas olha, o que quase colou foi essa falta do Rodolfo. A sorte foi que o Everton estava lá. No gol adversário estava Thiago Rodrigues, que defendeu essa do ligeirinho Arthur e não deu chances pro Scarpa pegar o rebote. Só que nessa, o goleirão marcou bobeira, hein? Após uma saída errada do Paraná e de novo o chute do ligeirinho, Bruno Henrique só empurrou pras redes e ampliou. 2 a 0 Palmeiras. O cara está virando artilheiro, não tá não, Fefão? Fazer a construção de jogadas e também chegar na frente, poder fazer gols, né? Então, é uma coisa natural do futebol hoje em dia e fico bem feliz por estar fazendo gols e ajudando o Palmeiras nas histórias. O Scarpa tentou o terceiro pro Verdão, mas faltou força. Já com muita força, o Paraná tentou diminuir com esse cabeceio de Leandro Villela. E com essa bomba do Silvinho no travessão, o Everton tirou com os olhos, hein? Agora com os olhos, companheiro. Tirou Thiago Rodrigues, essa bola do William Bigode. Seria um golaço. Mas aí, o Palmeiras vencendo fez uma alteração curiosa. Tirou o ligeirinho Arthur e colocou o Lucas Lima, o prateado. E iluminado também, porque no primeiro toque ele achou o Rioran, que de pertinho quase ampliou. Agora, se não vai de perto, vai de longe mesmo. Lucas Lima pegou o rebote de primeira e fez um golaço pra cravar a vitória ao viver. Ainda deu tempo de substituir Bruno Henrique por Thiago Santos. O cara fez dois e saiu bem aplaudido de campo. Aí já deu, né, Juizão? Palmeiras muito bem em campo 3, Paranazé. Com esse resultado, o Palmeiras sobe para 26 pontos e já pensa no próximo jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil. E quem deve assumir o comando da equipe é Paulo Turra, auxiliar técnico de Felipão. E os jogadores estão empolgados com a nova era. A gente pega um time muito fechado, né? A gente tem que se movimentar, procurar fazer algo diferente. Acho que a equipe fez uma boa movimentação, fez um bom jogo. Dá de parabéns pelo jogo. Agora é descansar e pensar no Bahia na quinta-feira. Legal, o Kleber tem que ir com a reportagem aí. Aí você vai falar, pô, mas ele não falou muito sobre o Filipe... Calma, Palmeiras. Daqui a pouquinho uma reportagem super especial sobre a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. Antes, vamos soltar em tela cheia os gols do Bruno Henrique. Por favor, Dani Pires. E eu quero saber de você, Joarei Soares. O Tite está fazendo uma reformulação na seleção e tem que fazer por causa de idade do jogador e tal. Bruno Henrique foi um jogador que ele levou para o Corinthians. É um cara que pode ser testado 11 gols em 37 jogos. Ele só perde por Borja, que fez 4 gols a mais que ele. A porteira está aberta, né? Quer dizer, ele pode ser testado, sim, como outros jogadores também que estão em grande forma podem. Não necessariamente só os lá de fora, aqui do Brasil. O Bruno Henrique realmente, além do quê? O Bruno Henrique do Palmeiras, porque tem o Bruno Henrique do Santos. Não pode confundir. O Bruno Henrique do Palmeiras é um jogador de muita personalidade. Tanto que nos últimos 3 jogos, antes de sair do Santos, o Roger Machado tinha dado a taxa de capitão para ele. Ele era o capitão do Palmeiras. O Roger percebeu que, além dele estar jogando bem, ele tem uma visão muito boa do jogo. Ele tanto joga de volante, como ele chega na frente para fazer gol, como tem personalidade e sabe conversar com os companheiros. Então, ele é um jogador que está na lista, sim, por que não? Com certeza. Mas não é que ele vai lá, ele vai jogar que nem o De Bruyne, não é nada disso. Sim. Vamos achar o bom que é a bola. Vamos achar o sucesso do jogador. Tá certo. E o Kleber Tenka foi repercutir com os torcedores o que eles achavam sobre a chegada de Filipão. Manda ver, Klebinho. Fala, meu parceiro Fernando Fontana. Estamos aqui no Allianz Parque. Vamos conversar com torcedores do Palmeiras para saber o que eles estão achando da nova contratação. Luiz Felipe Escolário. Filipão. É, até que foi bom. Filipão é a hora, é a vez. Não era o nome que a gente esperava, assim. A maioria da torcida até gostou, mas eu acho que o Palmeiras podia investir em alguém, talvez de fora, alguém que pudesse mudar o estilo do time, né? O Fernando Diniz, eu acho que seria um bom técnico. O Filipão é um monstro para voltar para ganhar Libertadores e ganhar o Mundial com o Filipão. É o Filipão, é monstro, mano. Com esse elenco aí, imagina um vestiário com esse povo aí, Dudu, Lucas Lima, não dá. Tem que ser um técnico rico e cascudo. Filipão, copeiro. É para a gente ganhar a Copa esse ano. Campeonato, esquece. Vamos ganhar a Copa? Vamos ganhar o Filipão. Tá certo. O Filipão não vai ganhar o Brasileirão, mas os caras acham que vai ganhar alguma das Copas que está disputando aí. Inclusive, ele se apresenta nessa semana no Alvivente. Vamos ver. Esta cena vai voltar a se repetir pela terceira vez. E as declarações inusitadas também, né? Você e o Luxemburgo juntos, 14 títulos. É, alguns não cartões. Vocês ganharam... É que o Filipão é o novo técnico do Palmeiras. Ele assinou um contrato até 2019 e deixou o elenco ao Viverde cheio de expectativa. O Filipão está chegando aí, muita experiência. Vai ser um prazer trabalhar com ele, um treinador campeão do mundo, né? E com certeza tem coisa a acrescentar para a gente. Inclusive, o Filipão é o segundo técnico que mais dirigiu o clube ao Viverde na história. 409 vezes. Neste período, conquistou cinco títulos. Uma Copa Mercosul, um torneio Rio-São Paulo, uma Libertadores da América e duas Copas do Brasil. Mas nem tudo sempre foi uma alegria para o comandante no clube ao Viverde. Com este jeito turrão de ser, ele brigou com todo mundo. Com o técnico Tite, que saiu dizendo que ele fala muito. Fala muito! Com a imprensa, que foi o maior dos alvos. Não, não. O médico não confirmou b**** nenhuma. Não confirmou b**** nenhuma. Vocês estão de palhaçada. Vocês querem se... Entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada. Todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. A defesa precisava conversar ou também tinha que estar em silêncio? É, isso é uma piada bem gostosa. Ah, vou rir de ti. Ah, os hábitos também enfrentaram a fúria do gaúcho. Ele estava tão convicto que ele escorregou e sentou no chão. De tanta vontade de dar o pênalti. Ah, que tesão para dar aquele pênalti ele teve. E aí chegou a escorregar. Isso, Simari. Pronto. Estou satisfeito. Deve ter sido isso. O êxtase. Ele deve ter... G****. Entre caras e bocas, o Felipão sempre tinha uma pérola na ponta da língua para soltar. Tem dias que não é bonito. Levanta com uma mulher feia de manhã, tu vai ver que é brabo. Né? Sem pintura é o demônio. Palmeiras tem dias que é o dedo diabinho. É sem pintura. E sem pintura, sem plástica, sem nada, cara. Aí, só com amor mesmo. Depois de tudo que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo por causa do Kleber, você vai cumprimentar o Luxemburgo amanhã? Vai cumprimentar a Patrícia? Patrícia? Por que eu tenho que cumprimentar a Patrícia? O novo treinador, que ainda está em Portugal, se apresenta nesta semana ao Palmeiras. E vai chegar num período em que ele menos gosta. De eleição para presidente. O clima para reeleger Maurício Galhotti está borbulhando. E da última vez que viveu isso, o Felipão perdeu a paciência, viu? Muita gente, neste momento de Palmeiras, já está preocupada com eleição. No fim do ano. Então é uma fofocaiada. É, o treinador já sabe que ele vai chegar com o clima daquele jeito. Pelo menos, desta vez, tem dinheiro em caixa. Ao contrário da última passagem dele pelo Verdão, que culminou com o rebaixamento no Brasileirão. Comer pão, arroz, feijão, comi tudo esse ano. Ano que vem quero carne, quero salada. Camarão. Quero camarão. Ah, meu filho. O presidente sabe. Resta saber se agora, com um time cheio de camarão, ele vai fazer um banquete daqueles para o torcedor saborear. Meu cara Juarez Soares, Luiz Felipe Scolari, que é uma figuraça. É o cara ideal para subir o Palmeiras neste momento ou está ultrapassado? Para dar risada é bom, né? Para a gente, a gente se diverte vendo ele falar. Não, não é porque o Felipão tem 70 anos que ele está ultrapassado. O que deixa um treinador ultrapassado não é a idade cronológica dele. O que deixa um treinador ultrapassado é não se atualizar, não estudar o futebol, não se renovar. Esse é que é o negócio, né? Agora, ele tem uma história no Palmeiras. Pode ser. Agora, para resumir o negócio do Felipão, eu sou muito sincero. Ele está acostumado com gente sincera, eu sou sincero também. É o seguinte, se eu não posso falar bem de uma pessoa, eu fico quieto. É mesmo? E mesmo com a vitória, os torcedores do Palmeiras quiseram criar confusão e marcaram uma emboscada para tentar pegar o ônibus dos torcedores santistas que estavam vindo de São Paulo para a Baixada Santista. Vamos ver o que é o que acontece. Cerca de 20 pessoas foram detidas no final da tarde deste domingo na região da Viancheta, em São Paulo, portando pedras e pedaços de pau. Segundo a Polícia Militar, os acusados planejavam uma emboscada contra torcedores do Santos que desciam para a Baixada num ônibus. Alguns vestiam camisetas da torcida do Palmeiras Mancha Verde. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que dois policiais militares impedem que o grupo se aproxime da rodovia. Mais à frente, o grupo foi cercado por outros PMs e levado para a delegacia do Sacomã, na zona sul da capital paulista. Segundo o delegado João Bolencar Dores, os acusados foram liberados após ser lavrado um termo circunstanciado por desobediência, já que eles se evadiram dos policiais. Nem vou comentar isso aí, é vandalismo para mim, isso aí todos tinham que estar na cadeia e apodrecerem na cadeia. Olha, vamos falar da equipe do São Paulo que jogou contra o Cruzeiro e ganhou de novo. Como está bem esse time do Aguirre, hein? Vamos ver. O jogo começou com o Cruzeiro, o dono da casa tentando impor respeito. Edilson recebeu na área e cruzou com liberdade. O Sidão rebateu e a Rascaeta mandou de prima, a bola passou com o perigo. Aí foi a vez do Egídio mandar para o Barcos. O Argentino desviou bonito e assustou a zaga tricolor. Logo depois veio o gol, só que do São Paulo. Rougas escapou pela esquerda e cruzou da metida para o Diego Souza, 1 a 0. Foi o décimo gol do camisa 9 tricolor nessa temporada. Na segunda etapa, o Arrascaeta voltou a dar trabalho. O Barcos ajeitou bonito e o camisa 10 finalizou. A bola passou raspando a trave. O Barcos estava impossível. Ele achou de novo a Arrascaeta na área e o Anderson Martins derrubou o craque cruzerense. Pênalti. Hernan Barcos foi para a cobrança e bola no travessão do tricolor. E você lembra daquele ditado, quem não faz torno. Rougas engatou a quinta no contra-ataque e tocou para o Reinaldo. Ele arriscou, o Fábio defendeu e no rebote o lateral achou o Everton sozinho. Só quem não comemorou muito foi o Nenê. O craque foi substituído e saiu irritadíssimo de campo. Final, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Acho que a equipe está entendendo aquilo que o pessoal aqui tem pedido. Nosso grupo cada dia tem demonstrado que está sólido. Está todo mundo ali no mesmo pensamento, que é conquistar o melhor para o São Paulo. A gente fica feliz, está dando tudo certo dentro dos jogos. A gente está mantendo o padrão, mesmo perdendo peças importantes como a gente perdeu. Graças a Deus deu tudo certo hoje, conseguiu nos impor aqui dentro do Mineirão e conseguiu um resultado muito importante fora de casa. O senhor está em tela cheia, a imagem do Nenê saindo de campo. Ele ficou revoltado. Jogador que recebeu aumento até outro dia. Nesta semana recebeu um aumento do São Paulo. Jogador experiente. O clima está tão bom, não precisa fazer isso para tumultuar o ambiente, né, Jorentes? Mas aí até que ele saiu educado. Ele não saiu chutando. A Rafa daí chutou. Mas depois ele ficou com o cara feio. Isso. O que aconteceu foi que a televisão mostrou a imagem dele sentado no banco depois que ele foi substituído, bebendo um copo d'água e pensando com os botões dele. Eu percebi bem o que ele estava pensando. Por que eu estou conversando com ele mesmo? Ele não falou com ninguém, não fez gestos, não jogou um copo d'água, não fez nada disso. Ele só ficou falando, pô, por que eu fui substituído? Por que será? Fez uma cara assim, com dúvida, com ele mesmo. Só que depois o São Paulo fez o segundo gol. Aí matou o sapo. Quer dizer, mostrou que o homem estava certo de substituir. E o futebol é um jogo. E no jogo você tem que ter sorte. Quando o jogo estava 1x0 para o São Paulo, teve o pênalti. O Barcos ia bater para empatar o jogo. Meteu a bola na trave. Aí tomou o segundo gol. Inclusive, por causa deste pênalti, vamos soltar em tela cheia aí para o pessoal de casa poder ver com mais detalhe. O São Paulo reclamou deste pênalti aí. O Anderson Martins disse que não cometeu pênalti. Olha aí, Juarez, ó. Para você, foi pênalti ou não? Ó, ó, ó de novo, ó, ó. E aí? Eu acho que o cara do São Paulo chegou atrasado e acabou derrubando o jogador do Cruzeiro. É, então tá certo. Olha, agora vamos mostrar outros gols pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Ah, solta aí. No Rio, o Flamengo encarou o esporte e voltou a vencer. Hever marcou o primeiro. O zagueiro tentou duas vezes até balançar as redes. O empate do Leão veio com Cláudio Vink de cabeça. Mas os cariocas voltaram com tudo no segundo tempo. Paquetá recebeu de Uribe e desempatou. Aí, um golaço. Everton Ribeiro se livrou do zagueiro e mandou no ângulo. Sem chance para o Magrão. Mas no quarto gol do Mengão, Uribe chutou de esquerda sem perigo. E o Magrão aceitou. Que é isso, hein? Frangaço. Na arena da baixada, o Atlético Paranaense passou fácil pela vitória. Marcelo Cirino aproveitou o cruzamento e fez o primeiro. Aí, o Pablo cruzou por baixo e o Marcio se antecipou para ampliar. No finalzinho do primeiro tempo, o outro, hein? Renan Lodi bateu, o goleiro soltou e o Eddington não desperdiçou. Aí, na etapa final, o Pablo completou de peixinho. Final, 4 a 0. Depois da derrota, Wagner Mancini foi demitido e não é mais o técnico do vitória. No Beira Rio, o Inter venceu o Botafogo. Quem abriu o placar foi o William Potker com este chute de prima, hein? O segundo também foi dele. Até parece replay. Camisa 99, dominou livre, livre e mandou mais um chutaço. O Leandro Damião também entrou na festa e fez o terceiro. Diante do América Mineiro, o Santos chegou ao quarto jogo sem vitória. De pênalti, Rui marcou o único gol da partida. Se o Bahia vencer amanhã, o Peixe entra na zona de rebaixamento, hein? Ceará e Fluminense abriram a rodada no sábado. Só um golzinho na partida com estilo. Leandro Carvalho se livrou de dois antes de tocar no canto do Júlio César. O técnico Serginho Chulapa foi chamado de burro e respondeu. Vamos ver. Eu não ligo. Nunca fui burro. Entendeu? Eu acho que o Jamota estava... O Pituga já estava um pouquinho bem esgotado. O Jamota entrou e entrou bem. Tá entendendo? Então, não ligo não. Isso aí faz parte do... Do folclore, do futebol. Só isso. Entendeu? Você não pode satisfazer todo mundo. Fiz a substituição com a maior certeza e tá feito. Entendeu? Só lembrando que o Santos ainda não anunciou o novo técnico. O primeiro nome da lista continua sendo o Osório. Vamos falar do Neymar. Depois de ser muito criticado após a Copa do Mundo. Falaram que ele era caicá e disseram que ele fez uma péssima Copa do Mundo. Ele acabou respondendo. Vamos ver. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé. Você pode achar que eu exagero. E às vezes, eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória. Mas porque eu ainda não aprendi a te decepcionar. Quando eu pareço mal criado, não é porque eu sou um moleque mimado. Mas é porque eu ainda não aprendi a me frustrar. Dentro de mim, ainda existe um menino. Às vezes, ele encanta o mundo. E às vezes, ele irrita todo mundo. E minha luta é pra manter esse menino vivo. Mas dentro de mim. E não dentro de campo. Você pode achar que eu caí demais. Mas a verdade é que eu não caí. Eu desmoronei. Isso dói muito mais que qualquer pisando em tornozelo operado. Eu demorei pra aceitar suas críticas. Eu demorei a me olhar no espelho e me transformar em um novo homem. Mas hoje eu tô aqui. De cara limpa, de peito aberto. Eu caí. Mas só quem cai pode se levantar. Você pode continuar jogando pedra. Ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo. Mas infelizmente, o nosso tempo acabou. O Bola na Rede fica por aqui. Um grande abraço pra Ana Paula Soares e pro Igor Santos, que sempre acompanha o Bola na Rede. Joarei Soares, muito obrigado. Semana que vem, tamo de volta. Vamos saindo, né? Porque esse Paulinho nasceu pra jogar na China, né? É verdade, né? Ele faz gol só lá. Por quê?